Não tive patrocínio dessas coisas, aí eu fiz o primeiro mesmo, depois, quando pintar uma bolada a gente faz o volume 2, 3, pô, mas é uma alegria, eu vi você chegando aqui e falei, vou buscar o livro lá em casa, eu vi você entrar, falei, já vou buscar o livro dele de uma vez, Tulio, isso que eu tava na dúvida, quando eu tava olhando isso lá, mas pode botar com X mesmo, Xará, acho que tanto faz, os dois jeitos. Eu pesquisei no Google e tem dos dois jeitos, Xará com o CH, é bom demais, cara, estúdio de jazz é incrível, nesse show do Milton mesmo aqui eu tava nesse dia, com o Ron Carter e o Nishar, acho que foi um dos shows mais memoráveis que eu vi na minha vida, o Milton e o Ron Carter de baixo acústico, os dois, foi histórico. A gente vai encontrar agora nesse Tudo É Jazz presencial depois de tanto tempo, pra entregar o livro, é uma alegria. Tá todo mundo... Você pode tirar assim? Você com o livro assim... Deixa eu tirar... E aí galera, tudo é jazz, Xará, né? Vamos aí, vamos aí. E o livro pronto, né? Vamos abrir aqui pra galera ver. Não é todo dia que a gente encontra um Xará. Vamos ver se eu acho ele aqui. Difícil pra você achar. Vamos chegar. Ronaldo Barça, PRS... A gente tá tudo assinado... Tavim Moura... Chegando... Tavito Pedro... Aqui do lado do Neto, do Mourão. Tamo junto. Um sucesso aí com o seu projeto. Tudo é jazz e uma alegria. Bacana. Vamos manejar essa classe. Minas é muito rico então. Muito rico. Tá aí, volume 1, breve vai ser os outros. Você é a renda pessoal da Balina que tem essa causa. Bacana demais. Importante. Bacana demais. Valeu.